Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra apagar o seu calor debaixo do corretor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, conto ou salto ator E é só chamar que eu vou Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra apagar o seu calor debaixo do corretor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, conto ou salvador E é só chamar que eu vou Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Valeu, valeu, Porto Firme Muito obrigado de coração pra todos vocês Grande abraço ao prefeito Reginaldo Ao serviço de Alessandro A Câmara dos Vereadores, a ProArte Ao Mário Vilas Boas Academia Corpo e Forma A todos vocês aqui, muito obrigado Obrigado de coração ao nosso compradante Fiquem com Deus e até uma próxima Obrigado, tchau Tem alguém pegando fogo aí? Chama os bombeiros, né, parceiro? Viva! Eu sou seu bom Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Valeu, valeu, Porto Firme Vão em paz, muito obrigado Chão! Valeu, valeu, Porto Firme Muito obrigado, tchau! Valeu, Porto Firme, tchau! Valeu, Porto Firme, tchau!